Eu tô chegando pra parar seu coração, ai, ai se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar O que você tá fazendo, cara? Eu não sei, Samuka, mas eu já espero que eles tenham deixado like Estamos em clima de rock'n'roll class E hoje é a conta do Samuka que vai ser beneficiada Nossa, eu vou ficar ful hoje, Lucas Ful também não, né, Samuka? Calma lá, não vamos gastar um milhão de reais Estamos aqui dentro do game, galera E olha só, a gente vai revelar pra vocês como tá ficando a conta do caramelo Samuka Essa pontinha tá ficando braba, Lucas Tá ficando insana, cara Olha só isso, o Samuka já liberou 42 Brawlers Inclusive tá com muita skin, ó, a gente só clicou e já tinha skin, velho Clicou, skin Olha só isso, clã, a maioria dos Brawlers do mano Samuka já estão entre 8 e 9 Alguns Brawlers estão nível 7, mas a maioria é 8, cara Tá muito brabo essa conta, cara Hoje, clã, é dia de mimos na conta do Samukeira E olha aqui, aqui, Samuka, são os Brawlers que tu ainda não liberou Qual deles tu mais quer liberar, velho? Como que eu ainda pergunto isso? Não sei nem por que tu pergunta, mano E depois do Leon, vai Depois do Leon? Tá, vamos ver aqui Ah, a Amber, mano A Amber? A Amber é muito insana, cara Sério, velho Eu gosto mais do Mortis, tá? Pra ser mais sincero, eu prefiro Mortis Como sempre, né, Samuka? Ele nunca tá apoiando Eu apoio os... não... Galera, código Lucão na loja, eu compreendo O código sempre some Então vamos lá, código Lucão na loja Vamos aproveitar a Samuka pra fazer uma limpa nas skins Caramba Inclusive, tu perdeu o desafio da bebida quebrada, velho Não amizou, Lucas, não amizou, Lucas A culpa não é minha É, meu parceiro Talvez um pouco Então vamos lá, vamos comprar umas skinsinhas aqui Coisa mais do linda, bebizinha da quebrada Qual que tu prefere aqui, ó O Lou ou a Bia? Pô, a Bia, né, mano A Bia tá muito insana A Bia tá muito insana É verdade Bia sombria naqueles Pig Clã Caramba, mano Essa Bia tá muito insana, cara É preto e branco, cara O preto e branco é um jogo coloridaço, velho Que bizarro Que doideira, mano Aqui agora a gente vai começar na caramelagem das mega caixas, clã Será que o mano Samukita liberará o Lienten? Eu vou, certeza que eu vou hoje, cara Umbra realizada com sério 50 gemas 50 gemas Essas gemas aqui, Samuka, tu vai guardar pra comprar o Stu Roqueiro, cara Fechou O Stu Roqueiro, muito lindo, velho Grabo 250 moedas de ouro, 260, na verdade Nossa, Lucas 6 itens da primeira caixa Cara, eu tô com muita sorte É o cafezão na caneca do Spycão, velho A caneca é insana, Lucas Vai, Lucão Vai, Lucão Vai, Lucão O cafezão está me dando poder, isso é, Lucão Meu Deus, Lucão Meu Deus, Lucão Eu tô sentindo, Lucas Está piscando Ah Ah Acessório Ah Esse acessório é muito roubado, velho Nossa, que bom É muito bom É muito bom Vamos lá Eu abro todas essas quatro, cara Fechou, então Eu tô com muita sorte Nossa, Lucas Não, não, Lucas Nossa, cara Não, é o teu dia, Lucão Ah, peraí, Lucas Vamos lá Eu tô ficando louco Eu tô ficando mais louco que tu, sabo Eu tô ficando maluco, Brasil Nossa, Lucas Se a gente liberar alguma coisa agora É café demais Ah Ah Acessório roubado, cara A M sem acessório não presta É Essa daqui tá braba, velho Nossa, cara Vai me agradecendo aí, sabo Vamos em tudo, irmão Vamos pra... Vocês de novo, será? No... Ô, Lucas O que tá acontecendo com o Chico, Lucas? O que tá acontecendo, Lucas? Mano, tô insano É aqui, ó Vocês viram o spike do like, cara Eu nem vou terminar Porque vocês estão muito marrentos pro meu gosto Brincadeira, clã Vamos lá Vamos continuar aqui Belly Ems Tá ficando insano, né? Ó, tá quase fodou, pano Tá ficando insano? Biro Vamos lá Ah 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 Quando a gente estrela do corvo Do corvo, cara Do corvo? Insano Tá ficando falsa, mulher Falsasso, cara Caramba, cara Que insano Será... A quarta seguida Eu confio, eu confio A quarta seguida, Lucas A quarta seguida Nossa, Lucas Nossa Mano, eu tô tipo com a sorte milenar dos deuses Não é possível, velho Não é possível isso Eu vou tomar mais do cafezão Não, Lucas Não, amor de Deus Eu vou abrir de olho fechado e tu me diz o que que veio, tá? Fechou, fechou Então fechou Eu vou abrir as go... Trolei o Samuco e trolei vocês também Vou abrir a... Agora Nossa Não, Lucas Nem vi... Trolei Caramba Eu jurei que tinha visto alguma coisa Se assessor é mais ou menos O outro é melhor Mas isso aqui também é muito maneiro Mas isso aqui também é muito maneiro Volta no tempo Faz toda aquela cagada no espaço-tempo, né? E volta E volta É isso Quem quer assistir o Flash e entender o que eu faço O que eu faço? Vamos lá Vamos pra próxima grande oferta punk 10 mega, cara 10 10 mega Vou deixar essas na tua mão, sabe? Compra realizada com sucesso Agora é a minha vez, Lucão Agora é a minha vez Eu nem vou tocar nesse tablet, tá, Samuco? Agora é a minha vez Eu quero a tua conta full aqui, tá bom? Olha os 6 vindo aqui Ah, Lucas Eu acho que hoje a sorte tá só pra ti 5 itens, Samuco Desculpa, cara Que probleminha Calma, meu parceiro 6 agora 6 itens 6 agora Caramba Toda a caixa que eu abri Veio 6 Bota o Samuco pra abricula Meu Deus do céu Não vem nada Tá complicado, cara Caramba É o contraste Daqui a pouco eu vou entregar 7, Lucas Lucas 7 itens, cara 7 itens Botou, é Vem os 7 itens aqui Vai liberar Meu Deus do céu, Lucas Vai liberar 8 bit Pan Meu Deus, Lucas O que que é isso? É o King Kong Meu Deus do céu É o combo É o combo Primeiro, Lucas O primeiro, Lucas Poder de estrela Poder de estrela Vai vir, meu Deus, Lucas Vai vir Ah Eu jurei Kevin Brawler Nossa, velho Vai lá, Samuqueira Essa Mega me iludiu, cara Vamos que o Kong do Life Tá aqui também O Kong do Life O Kong é complicado, né? Você tá do Life agora, né, cara? Ai, meu Deus Vamos lá Beleza Caramba Caramba Tem choque É Compensou as caixas Que não deu nada, né? Beleza Tiquezão, sense Tiquezão Que eu explique Ok Vamos lá Seis agora Eu estou ficando furioso Eu tô, cara Eu quero liberar coisa Cadê o meu Leon? Leon Cadê o meu Leon? A gente tem que fazer a dança da chuva, cara Verdade É só pulando lá na chuva Pra liberar o Leon Porque, cara Eu nunca vi Brawler Tão difícil, velho Cara, ele vai vir agora Eu tô sentindo É agora, Lucas Ó Ó Eu tô falando que vai vir agora Tá vindo agora, Lucas Vai Ó, Watson Bell Gale Buzzi Srains Oito bit Oito bit Ah Acessório de teleporte Acessório muito poderoso Oito bit Faz ele dominar qualquer mid do jogo Lucas, agora Quer que eu abra, cara? Vai, Lucas Você tá com sorte hoje, Lucas Eu tô Você tá com sorte, Lucas É o toque mais Vai, Lucão Vai, Lucão Sim Me passou azar, sabe? Vamos lá Max To the max Velho Nani Vamos lá Fichas Ok Tem mais Tem mais Tem mais Caramba, são caixas infinitas Meu Deus, queria, velho Multiplica Seis, seis Ok Uh, uh, uh Vai, Lucas Vai, Lucão Eu confio no Cão Linha É tua hora de aparecer, meu irmãozinho Linha Vai Vai Cara, se a gente pegar o Linha Vai ser doideiro, tá? Eu vou pular, velho Poder de estranho do carneto Eu não sou tão fã do carneto, tá, Samuca? Ele é zoeiro, cara Ele é zoeiro, cara Ele é zoeiro Eu não jogo de carneto Acabou Quem disse que acabou? Ah, moleque Vamos lá, do meu irmãozinho Vamos lá É aqui que vem, é aqui que vem as coisinhas, meu irmão É aqui que vem, é aqui que vem Ó, liga esse negócio Nossa, cara Muita caixa grande Cara, a caixa grande a gente vai dar um corte de giro, fechou? Fechou, vai lá Então, vamos lá Vai lá Os dois juntos, os dois juntos Vai Meu Deus do céu Vai vir, Lucas Vai vir, vai Eu tô sentindo, eu tô sentindo Meu Deus do céu Eu tô ficando louco aqui Calma, Samuca Não fica tão doido Calma, calma, calma Beleza Nossa, Lucas Foi na caixa certa que a gente foi com calma, meu irmãozinho É que na caixa grande, cara, é que o jogo é mais doido ali Na caixa grande vem os lendários, vem os míticos Ai, veio acessórios Pelo menos acessórios, tá ficando full, cara Tá ficando full Tá ficando full Vamos lá, deixa eu abrir o mais aqui Meu Deus Eu tô sentindo Calma, me trole, caixa sacana Nunca trole o Lucão, que o Lucão não sabe brincar Vamos lá, meu terceiro Tá acabando, cara Tá acabando, velho Tá acabando essas caixinhas, cara Tem que vir, cara Tem que vir alguma coisa, cara Não é possível Tá, então a gente pode fazer o seguinte Mega caixa do caminho de troféus É aqui que vem É aqui que a doideira come solta Eita, essas cinco ali tem que dar É sacanagem, meu Samuqueira Vamos pra próxima, cara Vamos pra essa daqui Ah, tem que pegar aqui Quer botar Kenfu aqui, Samuqueira Ah, qualquer um, cara Qualquer um Qualquer um, vai Escolha aí, Lucão Então tá, então vamos colocar, cara Ahn O teu Sandro aqui, ó O Endario O Endario Mega caixa e seis itens É, né É a última caixa do dia, tá Cara É a última caixa do dia Porque eu não quero O Rio não libera no Brawler, Samuqueira A gente vai ter que liberar A gente vai liberar agora É a última caixa do dia, cara Ah, Lucão É isso Só mais um É, não Acabou Essa foi uma abertura insana Se curtiu, deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, Clara Tchau 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 Tchau